Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, hoje é o dia 13 de novembro de 2016, hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre o livro de Gênesis do Antigo Testamento, capítulo 3, uma parte aqui do versículo 19, que diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Muito bem, vamos fazer uma reflexão sobre este trecho de Gênesis, está certo? Antes da gente começar, é importante que a gente te diga que tudo que nós vamos dizer aqui é para você refletir para com você mesmo, tá? Muitas vezes nós podemos pensar, ah, o que eu estou ouvindo é para os outros, não é para mim, eu mesmo já sou muito bom, já sou perfeito, não tenho nada mais que me melhorar, eu já sou todo joia comigo, mas, se pensarmos assim, não teremos um evoluir espiritual, não teremos um progresso espiritual, seria um sinal de não ter humildade assim pensar, tá certo? Então, tudo que eu vou dizer aqui não é de forma alguma para você pensar no outro ou julgar o outro, muito pelo contrário, é para você verificar com você mesmo o que eu vou dizer aqui. Se você verificar que você já está cumprindo tudo o que está dizendo aqui, ou parcialmente, beleza, se estiver já cumprindo tudo, beleza, se estiver parcialmente, nós devemos, nós mesmos, procurar corrigirmos aquilo que ainda nos falta, tá certo? E se por acaso ainda não estivermos cumprindo, então passarmos a cumprir para que possamos ser felizes, para que possamos estar de acordo com a lei de Deus, de acordo com Deus, de acordo com Jesus, tá certo? E uma outra coisa que eu tenho que te dizer também, é que se alguma coisa do que eu te disser aqui, do que eu refletir aqui, não estiver de acordo com Jesus, você deve desconsiderar o que eu disser de errado, porque eu, como um ser humano, como um pecador, também estou sujeito a cometer erros, por mais que eu não queira. E hoje a gente prepara esta palestra aqui com o melhor carinho possível, com o máximo cuidado. Eu procuro me dirigir como um pai se dirigiria aos filhos com a melhor intenção, mas mesmo assim, eu, como um ser humano, como um pecador, também estou sujeito ao erro. Então você deve sempre fazer uma reflexão sobre tudo que eu disser aqui, qualquer coisa que eu disser aqui, se alguma coisa estiver em contrário ao que Jesus ensinou, você deve desconsiderar o que eu disser aqui, tá certo? Então, vamos iniciar nossa reflexão sobre aqui o livro de Gênesis, do Antigo Testamento, capítulo 3, uma parte do versículo 19, que diz assim, Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes, seria importante a gente dar uma explicadinha do pecado original de Adão e Eva, não é verdade? Que é isto aqui, esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, é de onde vem, é uma consequência do chamado pecado original, tá certo? Eu vou dar aqui uma visão minha sobre este pecado original, que, como eu disse, você deve refletir, né? A minha visão, às vezes, eu considero muitas coisas, já tive muitas, já fiz e continuo fazendo, elaborando novas interpretações sobre o pecado original de Adão e Eva, né? E uma das explicações que eu já consegui refletir a respeito disso, seria assim que, antes do fato de Adão e Eva comerem do fruto que não deveriam ter comido, né? Que este seria o pecado original, eu cheguei, assim, a uma conclusão, por indução, que, na verdade, teria um pecado antes mesmo desse. E qual seria? O fato de desobedecer a Deus, de não respeitar aquilo que Deus fez, não é verdade? Então, porque se assumiu-se a vontade, a intenção de praticar o ato de comer-se o fruto do que não se deveria comer, houve a intenção de desobedecer a Deus, de não cumprir uma ordem que foi dada, de mexer naquilo que não pertencia, não é verdade? Então, houve uma desobediência a Deus, um pecado anterior, vamos dizer assim, um pouquinho antes do próprio pecado de comer o fruto proibido, não é verdade? E por que que esta reflexão eu estou fazendo neste sentido? Porque, assim, eu vejo que quando Deus, quando o homem, ele perdeu o paraíso, não é verdade? E veio esta frase de Deus, né? Do suor do teu rosto, comerás o teu pão? Talvez, talvez, veja bem, é uma interpretação minha, tá? Pode ser que Deus tenha percebido que o homem não valorizou o trabalho que Deus mesmo fez, não é verdade? Porque o paraíso foi feito com trabalho, não é verdade? Assim diz a Bíblia, não é verdade? Então, o que acontece é, tudo o que Deus fez, o homem não valorizou. Então, é possível que uma das causas de Deus ter dito isso, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, seria para que o homem, trabalhando, ele mesmo realizando o trabalho, viesse a compreender que tudo o que é feito tem um trabalho, tem um custo para ser feito, não é verdade? Nada aparece assim como uma mágica, digamos, não é verdade? Então, esta frase, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, vem, eu vejo assim, uma reflexão minha, tá certo? Que é possível que o homem não compreendeu, não valorizou o trabalho que Deus fez, não valorizou o paraíso que estava à sua mão, não valorizou tudo de bom que tinha, não deu valor ao trabalho que foi feito. Isso demonstrava que o homem não conhecia o valor do trabalho. Eu fiz esta reflexão, sabe? Então, o que acontece? Talvez, esta frase, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, que é o que Deus disse para Adão, não é verdade? Esta frase vem a dizer que Adão teria que trabalhar, não é verdade? Do suor do teu rosto, quer dizer, com o teu trabalho, comerás o teu pão. O teu alimento, a tua vida aqui na terra, dependerá do teu trabalho, tá certo? Uma das causas, talvez, como eu disse, uma reflexão minha, eu posso estar enganado, seria de que não teria havido uma valorização do trabalho que Deus fez, fazendo tudo o que ele fez. Então, o homem teria que passar a trabalhar para verificar, para aprender, para compreender que tudo o que é feito tem muito valor, tudo o que é trabalhado tem muito valor, tudo o que é trabalho, tudo o que é que existe tem muito valor. Se você está sentado numa cadeira, agora, por exemplo, ou num banco, onde você está ouvindo esta minha reflexão com o aparelho, tudo isso, tudo o que você tem, a cadeira sua foi feito com trabalho, o aparelho foi feito com trabalho, esse fone que você está ouvindo, o alto-falante, foi feito com trabalho. Então, tudo deu muito trabalho para alguém, tudo o que existe foi feito com trabalho. Não tem nada aqui no mundo que nós usemos que foi feito com mágica, tá certo? Tudo teve um custo para ser feito. E você, que certamente faz o seu trabalho, você sabe que é trabalhoso fazer qualquer coisa, não é verdade? Uma cadeira que foi feita, para você se sentar, deu muito trabalho. Se você pegar uma cadeira para fazer, dependendo do ponto de onde você vai começar, já começa com a obtenção de materiais, madeira, o plástico, o que seja, tudo isso já dá trabalho para extrair, não é verdade? Depois você tem que formatar isso, você tem que serrar, você tem que dar uma forma para tudo isso, depois você tem que pegar mais matéria, natureza, com metais para fazer parafuso, se você usar parafuso para que essa cadeira fique fixa, etc. Então, tudo dá muito trabalho. Então, vamos supor, não se valorizar o que está feito, né? É um grande erro que o ser humano faz, não ser, vamos dizer, até mesmo agradecidos a Deus por tudo o que existe. Olha só, pessoal, nós teríamos que ser agradecidos a Deus por tudo o que existe, porque tudo o que existe foi feito com trabalho. Tudo o que você faz, não faz com trabalho. Então, tudo o que existe foi feito com trabalho. Nós teríamos que ser agradecidos a Deus. Então, talvez, uma das causas de ter vindo, talvez, como eu disse, é uma reflexão minha, posso estar enganado, tá? De ter vindo esta frase, Do suor do teu rosto comerás o teu pão, seria de que o homem não tem consciência do valor do trabalho, tá certo? Que é uma coisa que nós temos que tomar consciência para que nós possamos ser felizes e para que possamos progredir, tá certo? Então, pessoal, voltando, Do suor do teu rosto comerás o teu pão, na verdade, Gênesis 3, 19. Então, há uma orientação e até mesmo um dever para o homem de trabalhar, tá certo? O pão que nos vier não nos pode vir de maneira nenhuma, de uma forma que não seja através do nosso trabalho. No oitavo mandamento, que é de Êxodo 20, 15, né? Há o oitavo mandamento que diz, não furtarás, não é verdade? Não furtarás. Então, aqui em Êxodo 20, 15, nós temos um mandamento, né? Que nos diz que, então, o nosso pão deve vir do nosso trabalho. Então, voltando, Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, do teu trabalho comerás o teu pão. E se nós não procedermos assim, não tenho nenhuma dúvida aqui, sobrevirá o que encontramos em Êxodo 20, 5 e 6, aqui um trecho, que diz assim, Então, aqui nós temos uma punição, digamos assim, um castigo, né? Da parte de Deus, caso nós não cumpramos as ordens de Deus, caso nós não cumpramos os mandamentos de Deus, que é nosso Pai, tá certo? Então, eu vou repetir, olha aqui, em Êxodo 20, 5 e 6, qual seria a penalidade, a consequência para nós, caso nós não cumpramos os mandamentos de Deus? Então, vejam só, que nós podemos vir a ter problemas na nossa família, tá certo? Como está dizendo aqui em Êxodo 20, 5 e 6, tá certo? Caso nós descompramos os mandamentos de Deus. Por outro lado, se nós amarmos a Deus e guardarmos e cumprimos os seus mandamentos, tá aqui marcado, Deus diz assim, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, nós não temos outra alternativa a não ser cumprir o que Deus diz, que repetindo aqui em Gênesis 3, 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer agora aqui uma viagenzinha até o Nepal, no ano de 563 a.C., onde temos Siddhartha Gautama, o Buda, né? E o Buda, ele nos ensinou muitas coisas úteis, o caminho para a nossa iluminação, para a nossa ascendência espiritual, tá certo? E uma das coisas que Buda fala é que quem tem um trabalho honesto, quem cuida da sua família com correção, com honestidade, com caráter, tá certo? Esse já entrou no caminho do progresso espiritual, no caminho da senda perfeita, no caminho para uma elevação espiritual, tá certo? Então, veja que Buda nos propõe as coisas simples, cotidianas, mas que são corretas, para que nós possamos ter uma ascensão espiritual, tá certo? Então, Buda também nos fala do valor do trabalho honesto, tá certo? De uma vida honesta, junto à nossa família, por exemplo, o marido cuidando da mulher e dos filhos, a mulher também cuidando do seu marido e dos seus filhos, tá certo? Os filhos cumprindo o seu papai dentro da casa. Então, veja que Buda, numa época tão distante já, também vem nos confirmar a mesma coisa. Buda não nos propõe um caminho difícil, algo inatingível, alguma coisa que nos fosse perigosa para nós mesmos, alguma coisa que nos fosse, digamos, inatingível. O Buda também vem a falar que o princípio da vida correta, que o princípio de uma vida virtuosa, que o princípio do caráter, começa com um trabalho honesto, tá certo? Buda, Siddhartha Gautama, 563 a.C. seria o seu nascimento lá no Nepal, tá certo? Voltando aqui à Bíblia, pessoal, ao Antigo Testamento, tá certo? Ao Velho Testamento, nós vemos aqui no livro de Provérbios 6, versículos 6 a 11, um trecho que eu acho muito legal, muito importante, muito esclarecedor para a nossa vida, tá certo? Para a gente aplicar na nossa própria vida. Eu vou ler para vocês aqui, tá certo? Diz assim, Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como omeliante, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbio 6, versículo 6 a 11, tá certo? Então pessoal, aqui na Bíblia, é uma parte muito didática, muito legal para a gente aplicar na nossa vida, tá certo? Que nos faz uma comparação com o animal cruzinho. Todos nós conhecemos que é a formiga, tá certo? Você talvez já tenha, espero que você não tenha tido formiga em casa, a formiga dá um trabalho para a gente, nossa, eu já tive várias vezes formiga em casa, na cozinha ou no banheiro, e você tampa o buraco que ela está, ela sai para outro buraco, você tenta botar alguma coisa que você tenha à mão, como detergente, nos caminhos que ela passa, e ela dá a volta para outro lugar, e você não consegue lidar com a formiga, sabe por quê? Porque ela trabalha sem parar a formiga. A formiga trabalha sem parar, e ela dá um trabalho para a gente, não é verdade? Eu estou falando aqui uma coisa que acontece muitas vezes nas casas das pessoas, né? E que nos mostra diretamente como a formiga trabalha, mas se você vê a formiga na natureza, não é verdade? Ela trabalha também sem parar a natureza. Está sempre cortando as folhinhas das árvores, ou pegando as folhas que estão no chão, tá certo? E levando para dentro do formigueiro, ela trabalha sem parar a formiga. E o que diz aqui neste trecho da Bíblia? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio. Quer dizer, sejamos sábios, olha o que a formiga faz. Olha lá, pois ela não tem do chefe, nem guarda, nem dominador. Quer dizer, a formiga não tem nenhum chefe que fica falando para o longo dela, ó, vai trabalhar, né? A formiga não tem chefe, ela não tem nenhum guarda que fica vigiando se ela está trabalhando ou não. A formiga não tem nenhum dominador, ela não é escrava para trabalhar, ela trabalha porque ela quer, porque ela sabe que precisa, tá certo? Vai lá, prepara no verão o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Quer dizer, na época que dá para trabalhar, que está disponível para trabalhar, ela aproveita e trabalha, tá certo? Então, pessoal, a formiga, ela é um exemplo maravilhoso para a gente, da natureza, para a gente ver a importância do nosso trabalho, tá certo? Não esperemos que ninguém nos mande trabalhar, não esperemos nós mesmos que ninguém fique nos vigiando, tá certo? Se você está no seu emprego pessoal, é muito importante que você preste um bom serviço no seu emprego onde você está, tá certo? Se você não prestar um bom serviço pessoal, o seu empregador vai à falência, você vai à falência, vai, você, os dois vão, nós, vai todo mundo morar embaixo da ponte pessoal, pelo amor de Deus, é muito importante que você, no seu emprego onde você está, você preste um bom serviço, tá certo? Um serviço que dê lucro para a empresa que você trabalha, para que a sua empresa continue existindo, para que ela possa continuar garantindo o seu emprego, tá certo? É importante também dizer que você também merece um trabalho justo, se por acaso você trabalha direito, é um trabalhador honesto, esforçado, e também não está recebendo um trabalho justo, procure também um empregador que lhe pague adequadamente, tá certo? Também porque esse é o outro lado da moeda, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa justa, você segue as leis de Deus, mas também é valorizado perante Deus, e Deus quer que você seja feliz, então também você não deve receber de forma injusta o seu salário, se o seu empregador, por qualquer razão, não está lhe pagando o que poderia estar pagando, não fique, não crie nenhum problema, simplesmente procure um melhor emprego para você, alguém que lhe pague melhor, tá certo? Porque assim você estará ajudando também aqueles que têm valor, mas é muito importante que você, onde você estiver, você seja honesto e trabalhador, tá certo? E preste um bom serviço, aonde quer que você esteja trabalhando, tá certo? Eu vou me dirigir agora a você, que talvez ainda é uma criança, um adolescente, um jovem, e ainda está iniciando aqui a sua vida, você vai ter uma profissão futuramente, tá certo? Continuando com a nossa reflexão aqui, é claro, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Aqui de Gênesis 3, 19, né? Então, a você que é jovem, que está começando a vida e que vai escolher uma profissão, eu gostaria de te dizer que você procure ver uma profissão que seja honesta, que seja produtiva, que seja uma produção, sobretudo uma profissão que seja útil para a sociedade, Aqui na nossa sociedade, muitas vezes nós temos profissões que até oferecem um ganho fácil, rápido, e que nem exigem muito estudo, mas se você for ver, eu não vou citar uma dessas profissões, mas você certamente poderá saber quais são profissões que não trazem, assim, digamos, um serviço verdadeiramente útil para a sociedade. Eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, do que, por exemplo, é útil, que realmente todos nós precisamos. Tem muitas coisas que você já sabe que são claramente úteis. Por exemplo, o médico. Quem nunca precisou de um médico, não é verdade? Um médico exige estudo para se formar. Não é fácil ser um médico. Se você tem esta aptidão, teria vontade, por exemplo, de ser médico, e você gostaria de adentrar neste caminho, tenha em mente que não será fácil, você terá que estudar bastante, tá certo? E se você pensa, por exemplo, em ser médico, não abandone no meio do caminho porque é difícil, porque tem que estudar muito. Não, não, nós temos que fazer mesmo aquilo que não é fácil, mas que é útil, que é necessário. Veja a sua frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, com o nosso trabalho, estudar é um grande trabalho. Estudar é um importantíssimo trabalho para o trabalho que se vai exercer posteriormente ao fim do estudo, né? Muito embora isso nunca acaba, inclusive, né? Sempre temos que estar nos atualizando, né? Mas eu gostaria de dizer, por exemplo, você mora numa casa, num apartamento, não sei onde você mora, mas veja só que para que o ser humano possa morar com segurança, com conforto, na verdade, ele precisa de uma edificação sólida que não caia, que resista as intempéries. Então, por exemplo, precisamos de um engenheiro que tenha estudo. Então, se você é um jovem, uma criança, um adolescente, que está iniciando a vida agora e vai escolher uma profissão, nós temos profissões que são indispensáveis à vida, tá certo? E que requerem estudo, trabalho, tá certo? Não serão fáceis. E eu te recomendo que, se você gosta dessas profissões, de ser médico, por exemplo, ou de ser engenheiro, não desista dela no meio do caminho, porque é difícil, porque tem que estudar muito, porque vai dar trabalho, porque vai ter que te custar sacrifício, de horas de lazer, às vezes, tá certo? É muito importante que você siga na profissão, apesar das dificuldades que vão surgir no futuro, às dificuldades de mercado de trabalho. Atualmente, por exemplo, nós também precisamos muito de técnicos de computação. Há uma carência enorme no nosso país. É uma profissão do momento para se estudar. Não sei como será no futuro, mas agora, sendo que nós estamos aqui em 2016, temos uma carência muito grande de profissionais, por exemplo, na área de computação, não é verdade? Então, são todos estudos pelos quais você pode escolher a sua aptidão, tá certo? E persistir nele para que você se forme na faculdade, tá certo? Obtenha um título para que você possa exercer o desempenho profissional da profissão que você escolher. E fica esta recomendação para que você escolha profissões que são úteis à sociedade, que vão lhe custar trabalho e que talvez nem lhe remunerem muito. Infelizmente, por exemplo, os professores, que não são muito valorizados, mas nós precisamos de bons professores, precisamos de excelentes professores aqui no nosso país, onde vocês estiveram vindo no mundo, talvez seja a profissão das profissões, ser professor, tá certo? Aqui no nosso país ainda não está valorizado, mas eu acho que isso não vai ficar por muito tempo. Mas, sendo mais tarde, o servidor vai ter que valorizar e reconhecer o valor do professor, tá certo? Então, são profissões que, mesmo que não te venham a render retorno monetário em dinheiro, por exemplo, mesmo que vão te dar muito trabalho para você se formar em termos de estudo, é muito importante para Deus que você faça uma escolha de uma coisa que seja útil para você mesmo e para o próximo, principalmente para a sociedade em que você seja, em que você vive, para que você possa ser uma pessoa útil à sociedade. Assim como você precisa de trabalhos úteis, também é preciso, outras pessoas também precisam de trabalhos úteis. Então, é importante que existam profissionais nas profissões que são mais úteis e, digamos assim, até mesmo indispensáveis para que a sociedade possa existir, tá certo? E você que está estudando, seja uma criança, um jovem, um adolescente ou mesmo um adulto e que está aí se formando, na verdade, ao longo da sua vida, é muito importante que você pratique já desde a escola o que está dizendo aqui na Bíblia. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Em Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na escola, por exemplo, se alguém cola na hora da prova, ele não está comendo do suor do próprio rosto. Ele está, digamos assim, furtando uma resposta que ele não sabe para a prova. e não está se formando de maneira adequada. Está construindo, na verdade, uma mentira. Ele não está, ao se formar, não obterá um diploma válido. Ainda que ele pegue o diploma na mão, se você pegar o diploma na mão tendo colado, tá certo? O seu diploma, você não terá formação para exercer a profissão que você existe. Então, para você que é um jovem, que é um estudante, tá certo? O mesmo adulto que está aí cursando a sua faculdade já, é muito importante que você faça isso já desde do começo, desde o seu estudo do suor do teu rosto, comerás o teu pão, ou seja, não colar. Você tem que se esforçar para que você obtenha um conhecimento que será útil para a sua profissão, tá certo? E também para você que é uma criança ainda que está ouvindo essa palestra, tá certo? Eu gostaria de dar para você aqui uma orientação, um conselho, tá certo? Que seria a necessidade, inclusive, de você, já desde pequeno, já começar a estudar para a profissão que você quer, tá certo? O que acontece? vamos imaginar, por exemplo, que você pense assim, ah, eu vou ser médico, por exemplo, na verdade. Se você pensar assim, é muito importante que você, já desde pequeno, vamos supor, é muito difícil dizer, mas pode até ser antes disso, tá? Eu vou dar aqui um exemplo, mas, por exemplo, a partir dos 11 anos, dos 12 anos de idade, seria recomendável que você, com o auxílio do seu professor, ou do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que tenha mais conhecimento, se preciso for, muitas vezes, do seu professor, já comece a pegar livros que tenham a área que você tem uma ideia de exercer no futuro. Imagine, por exemplo, que você, que é uma criança, ainda um jovem, pense assim, ah, eu vou ser médico, né? Por que eu estou falando isso? Porque se você começar a ler, por exemplo, um livro de biologia, de fisiologia humana, de anatomia humana, caso, por exemplo, você queira ser médico, você já vai, ao estar lendo esse livro, em primeiro lugar, verificando se é realmente o que você queria fazer. Muitas vezes, é possível que nós tenhamos uma ideia muito bonita, mas, quando vai para a prática, a gente não é aquilo que a gente realmente gostaria, digamos, né? Veja bem, se você realmente gostar de ser médico, por exemplo, se é apenas uma profissão, pode ser outra, tá? Eu vejo, no meu ponto de vista, seria muito importante que você, já desde pequeno, comece a ler livros da área, né? Mesmo que você não vai, certamente, compreender o que você está lendo na totalidade, você vai compreender pouco, né? Você já começar a adentrar ao estudo. Por quê? Porque se, por acaso, você estiver escolhendo a profissão errada, você vai falar, opa, não é isso que eu quero, vou tentar outra coisa, vou estudar, por exemplo, sei lá, engenharia, vou tentar começar a ler livros relacionados à área de engenharia, não, quero ver computação, não gostei da minha engenharia, quero ver computação, não, quero ser advogado, vou estudar direito, sei lá, tem centenas ou milhares de profissões para que você já comece a estudar desde pequeno. Essa orientação que eu dou para você, inclusive, porque se você acertar e começar já, desde pequeno, você já lendo os livros, verificar que é aquilo que você queria, você vai estar se desenvolvendo grandemente nessa área que você exercerá a sua profissão quando você crescer. Imagine, por exemplo, um médico que vai estudar mais profundamente as coisas de medicina apenas quando ele vai para a faculdade. É muito bom, claro, já seria muito bom, mas veja a diferença se você começar já desde pequeno, desde os seus 11, 12 anos ou até antes, se possível for, não é verdade? Como eu disse, ao ler esses livros, talvez, certamente, talvez não, certamente você não vai entender muita coisa, não é verdade? mas você vai começar já a adentrar aos conhecimentos. Muita coisa, pouca coisa, média coisa, muita coisa, você já conseguirá compreender e começará a haver já um acúmulo de conhecimentos que será útil na sua profissão lá no futuro, sem falar também que no meio do caminho desse caminhar seu de estudo, você também já terá uma facilidade para passar no vestibular, na prova necessária para adentrar a faculdade da profissão que você escolher, então aqui fica a minha orientação para você que é jovem ou mesmo criança já começar a escolher uma área e começar a estudar. Eu acho que a melhor maneira de você saber se é um curso que você realmente gosta é começar botando a mão na massa, estudando através dos livros, tá certo? Aqueles assuntos para saber se é aquilo que você quer mesmo e sendo, é prosseguir nele. Veja bem que se é uma coisa que você gosta e está difícil, tá certo? Você não deve abandonar porque está difícil, apenas se realmente for uma coisa que você para a qual não tem aptidão. Mas se é uma coisa que você gosta, não está difícil, mas você deve enfrentar as dificuldades e continuar estudando e seguir aí, tá certo? Então fica essa minha orientação aqui para que você já desde pequeno escolha a profissão e comece a estudar sem nenhuma perda de tempo, tá certo? É o necessário para a profissão que você vai exercer lá no futuro, tá certo? Do suor no teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, 19. É uma coisa também que eu continuo dizendo para você agora aqui que já está assim, por exemplo, já fazendo um curso de faculdade ou mesmo um curso médio, tá certo? Uma facilidade que nós temos aqui nos dias atuais, uma grande facilidade é os cursos e faculdades à distância, tá certo, pessoal? Eu não sei se você que é jovem, talvez já deva estar sabendo, mas se não estiver, fique sabendo agora que nós estamos vivendo uma época aqui da história humana onde nunca foi tão fácil estudar, tá certo, pessoal? Nós temos cursos e faculdades, pessoal, onde você pode fazer através de um computador, tá certo? Isso é uma coisa muito, muito legal porque imagina você se dirigir até uma faculdade, perder uma ou duas horas ou até mais dentro de uma condução com muito sofrimento e cansaço, depois voltar para a sua residência, por exemplo, para o seu trabalho, depois de mais uma ou duas horas daquele curso, daquela faculdade, tá certo? Então, um curso à distância por computação faz você ganhar muito tempo, tá certo? Tempo esse que pode ser usado para você estudar mesmo, tá certo? Tá certo? Aprimorar os seus conhecimentos. Então, é muito importante que você faça uso dessas modernidades que nós já temos que são os cursos de faculdades à distância onde você faz através do seu computador ou do seu tablet, tá certo? São cursos que têm um custo muito pequeno se comparados com um curso inteiramente presencial, tá certo? São cursos que têm diplomas válidos tanto quanto um curso presencial, tá certo? É claro que é preciso dizer que há faculdades há cursos que são que não existem um curso à distância são cursos inteiramente presenciais mas há muitos cursos muitas profissões de muitas faculdades que você pode fazer à distância tá certo? Sem perda de tempo com um custo muito baixo muito baixo acessível aí a quase toda a população tá certo? então é muito importante que você procure se informar a respeito disso dos preços veja se é um preço que está no seu orçamento se estiver inicie esse curso à distância essa faculdade à distância claro procure faculdades idôneas que sejam reconhecidas pelo MEC tá certo? que tenham um curso reconhecido pelo MEC que seja idôneo né? e você poderá estar aí se informando obtendo a sua profissão tá certo? de uma maneira que é com essa facilidade toda que essa tecnologia atual nos está permitindo tá certo? esses cursos muitas vezes exigem às vezes que você vá poucas vezes em poucas aulas presenciais ou mesmo em nenhuma dependendo do curso você vai apenas presencialmente apenas para fazer a prova presencialmente tá certo? a avaliação que tem que ser feita presencialmente mas é muito importante que você que é jovem que é estudante ou mesmo que é adulto aproveite essa facilidade dos cursos à distância tá certo? buscar se informar saber os valores dos preços para que você possa aí fazer uma formação profissional com estudo tá certo? e uma outra coisa também pessoal que eu gostaria de te dizer é que se você é uma pessoa que não tem condições financeiras de fazer por exemplo um curso presencial que é muito caro não tenha medo pessoal se for o caso de pedir por caridade a bolsa de estudo pessoal se você realmente tem uma intenção sincera digamos de ser médico de ser e você é uma pessoa esforçada e que estuda e que até já acumulou muitos estudos você é uma pessoa honesta que não vai dar trabalho para a faculdade né? você tem o direito sim tá? caso você não tenha condições financeiras de plentear por caridade que você possa fazer um curso tá certo? numa faculdade tá certo? então é peça é como Jesus disse né? batei na porta e a porta se abrirá tá certo? Deus está vendo ele conhece o seu coração é se for honesto sincero que você quer fazer o curso e você precisa fazer o curso eu tenho certeza que Deus não te deixar desamparado tá certo? se for o caso esse que se aplique tá certo? uma outra coisa que eu também gostaria de te orientar são coisas que são coisas que que fazem parte da atualidade do país não é verdade? muitas vezes será preciso que você ao terminar o seu estudo pessoal aceite o estágio viu pessoal? muitas vezes a empresa oferece um estágio sem remuneração ou com baixa remuneração tá certo? e após esse estágio a empresa poderá te te empregar definitivamente naquela empresa tá certo? definitivamente melhor dizendo poderá te aceitar como empregado daquela empresa para que você realmente fique efetivo digamos assim melhor dizendo né? é porque eu digo isso pessoal é preciso que você entenda que as empresas elas muitas vezes colocam um estágio inicial antes é da 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 admissão do da apertura do funcionário porque ela precisa saber se o funcionário é um funcionário honesto de caráter dedicado esforçado que presta um serviço de valor para aquela empresa pois até como eu já disse anteriormente nenhuma empresa pessoal conseguirá ir para frente se o funcionário não trabalhar direito não tiver valor não prestar um serviço que dê lucro à empresa tá certo? esta frase aqui de Gênesis 319 do suor do teu rosto comerás o teu pão é uma frase muito importante que nos diz que somente do nosso trabalho virá o nosso sustento tá certo pessoal? é preciso que nós abandonemos qualquer ideia de que o empregado o patrão vai me pagar e pô tá tudo resolvido e a pessoa não presta nem trabalho útil nenhum é um absurdo total pensar-se assim se alguém pensa assim pessoal seria assim um pensar imaginário uma coisa ilusória que faz parte do mundo de ilusão que não existe tá certo? a empresa que você tá só vai poder pagar o seu salário se ela receber fruto do seu trabalho pessoal se o seu trabalho der lucro pra empresa a sua empresa vai ficar forte e vai poder te pagar o seu salário se a sua empresa não der lucro ela não vai ter onde ter pra falar ela vai a falência tá certo? então veja a sua frase do suor do teu rosto comerás o teu pão Gênesis 3.19 então eu tô dizendo isso por quê pessoal? é pra que você compreenda que muitas vezes você que tá se formando na faculdade o seu primeiro emprego talvez seja através da porta do estágio tá certo? então aceite o estágio o estágio normalmente é curto não é longo não se o estágio for muito longo também desconfie porque pode também ser alguma coisa desonesta tá certo? um estágio de um mês três meses talvez não sei se pode ter mais estágio não sei de acordo com a empresa eu acredito que até uns três meses já dá pra empresa ver muito bem né? se você é um bom funcionário seis meses eu não sei não vou entrar nesse mérito porque não posso dizer que um prazo de quanto seria aceitável esse estágio mas se a empresa for honesta pessoal é possível que ela proponha um estágio pra você tá certo? então você aceite pra que você possa entrar no mercado de trabalho uma outra coisa também pessoal que é um fato é a remuneração que pode ser um pouco baixa especialmente nos primeiros anos de trabalho porque você porque você ainda não tem a experiência e não dá pra empresa ainda o lucro que você ainda vai poder dar tá certo? veja só que coisa pessoal a remuneração caso ela seja baixa pode ser porque você ainda não está prestando tudo que a empresa até sabe que você vai poder oferecer assim que você tenha bem até mais experiência tá certo? então essa remuneração baixa também é uma coisa inicial que pode ser necessário que você aceite num primeiro momento tá certo? mas também como eu já disse né se você venha a ter um progresso dentro da empresa é desejável que você vá tendo uma melhor remuneração também caso o patrão possa pagar na verdade muitas vezes você está numa empresa maravilhosa excelente onde todo mundo é honesto o patrão é honesto mas a empresa também não ganha muito o patrão também não tem como te pagar mais então nesse caso também não seria esperável uma remuneração baixa tá certo? uma remuneração alta tudo é uma questão de verdade acho que nós temos que viver com verdade sempre tá certo pessoal? e uma outra coisa também pessoal essa questão da remuneração baixa eu gostaria aqui também de dar assim digamos assim uma reflexão vamos fazer uma reflexão né? nós quando nos formamos numa universidade seja ela particular ou principalmente se ela for uma universidade pública tá certo? que veio dos impostos o dinheiro que possibilitou que nós estudássemos outras pessoas pagaram impostos para que nós pudéssemos estudar nessa faculdade pública tá certo? se for esse o caso mesmo na particular também porque indiretamente é a mesma coisa tá certo? é muito importante a gente pensar também que a gente preste um serviço também em retorno à sociedade tá certo? seria a parte da caridade direta tá certo? nós temos por exemplo problemas por exemplo vamos dizer nos hospitais brasileiros atualmente tá certo? temos uma falta de médicos né? a remuneração baixa e as péssimas condições de trabalho infelizmente vem afastar os profissionais dos hospitais públicos uma tristeza total temos muitas pacientes morrendo milhares de pessoas morrendo devido a falta de médicos tá certo? nos hospitais públicos então eu gostaria de dizer que se você já consegue se manter na sua profissão seja ela qual for médico dentista engenheiro não sei qualquer profissão que seja tá certo? eu acho que seria muito importante a gente pensar também no aspecto da caridade tá certo? se você já consegue pagar o seu aluguel sustentar a sua família eu penso que talvez algumas horas de trabalho voluntário ou mesmo com uma remuneração muito baixa podem ser indispensáveis tá certo? pessoal para que o país possa ter progresso para aliviar a dor das pessoas mais carentes que necessitam tá certo? então fica aqui esta sugestão também para que você se formando seja na faculdade particular ou na pública não se esqueça também de praticar a caridade lembre-se que se você conseguiu se formar foi porque você recebeu também atos bons de pessoas que se dispuseram com seus professores muitas vezes que desde lá do primário estão te ensinando coisas com um salário muito baixo também pessoal então tudo vem de muito sofrimento o nosso retorno é justo e necessário tá certo? para com a sociedade então também não nos esqueçamos também da caridade e do trabalho voluntário como um retorno justo pelo que nós também já recebemos tá certo? para que pudéssemos nos formar tá certo? e estudar e exercer a nossa profissão tá certo? e finalizando aqui pessoal nossa reflexão de hoje sobre Gênesis 3 19 do suor do teu rosto comerás o teu pão ou seja né do nosso o nosso sustento virá do nosso trabalho do nosso esforço tá certo? eu gostaria de deixar uma 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 reflexão que o santo Francisco de Assis tá certo? fez e falou alguma coisa mais ou menos assim sobre o trabalho pessoal dizendo alguma coisa mais ou menos assim que o que Deus quando deu o trabalho para o homem ele também deu junto despreocupação dos seus problemas tá certo? Deus deu junto também uma mente livre de pensamentos problemáticos uma mente que nos faz esquecer dos nossos problemas do dia a dia das dificuldades ou dos maus momentos que tenhamos passado tá certo? Então Deus quando deu o trabalho o santo Francisco de Assis nos fala isso tá certo? uma coisa mais ou menos assim depois você pode pesquisar para ver direitinho como é que é a frase que ele falou tá certo? mais ou menos assim o santo Francisco de Assis nos diz que Deus quando deu o trabalho Deus deu também despreocupação para o homem tá certo pessoal? deu o esquecimento dos problemas que o homem tem quando você está trabalhando quando você está concentrado naquilo que você está fazendo tá certo? você tem você não consegue lembrar de mais nada do que acontece fora daquele trabalho então você tem a sua mente fica limpa fica livre você tem esquecimento dos problemas você começa até a ter saúde corporal pessoal uma consequência do trabalho porque Deus sabia disso com o trabalho a sua mente fica livre fica limpa tá certo? então está aqui mais uma benéfica super benéfica consequência de nós trabalharmos tá certo? então pessoal fica aqui o termo desta reflexão de hoje sobre Gênesis 3.19 do Antigo Testamento que diz do suor do teu rosto comerás o teu pão tá certo? do nosso trabalho virá o nosso alimento tudo o que necessitamos tá certo? então é muito importante que você reflita aí com a sua família com os seus filhos ou se você é um jovem reflita com os seus pais tá certo? com os seus amigos tá certo? com os seus irmãos é muito importante que você reflita pra que tudo vá bem na sua família pra que tudo vá bem no bairro onde você mora na sua cidade pra que tudo vá bem no país onde você mora para que o planeta vá bem tá certo? cumprindo os mandamentos de Deus cumprindo as orientações de Jesus nós teremos sucesso teremos felicidade teremos paz tá certo? do nosso trabalho o que você trabalhar o que você colher aquilo será santificado para você tá certo? será uma coisa que só te trará benefícios então continue pensando e reflita aí tá certo? sobre esta frase tão importante de Gênesis do Antigo Testamento Gênesis 3,19 do suor do teu rosto comerás o teu pão tá certo? muito obrigado por você ter escutado esta reflexão que Deus te abençoe que Jesus te abençoe muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brena Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube associação sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo o seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo 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 amazon e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilsonantoniobrena e você encontrará meus e-books por um preço excelente e aí eu nilson antoniobrena biólogo brasileiro sou autor do livro câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do pai do filho e do espírito santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos doze signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook Youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado e aí e aí e aí e aí coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim Nilson Antônio Brena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro nilson antônio brena mais uma vez meu muito obrigado eu sou o biólogo eu sou o biólogo que eu sou o biólogo que eu sou o biólogo eu sou o biólogo eu sou o biólogo que eu sou o biólogo que eu sou o biólogo eu sou o biólogo eu sou o biólogo que eu sou o biólogo que eu sou o biólogo que eu sou o biólogo